Hello, hello domstarvianos, aqui é Bruno System com mais um episódio nessa série com a Wanda, episódio número 26, uma playlist com 12 episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura, finalmente saiu o hello, hello hoje, tive que cortar esses dois últimos vídeos porque tinha saído bem ruimzinho, aí eu cortei, eu fico com vergonha, episódio de hoje pessoal, eu quero matar o Ancient Guardian, só que eu preciso encontrar aquele rinoceronte lá, então nós temos que explorar mais um pouco lá, dessa vez é as ruínas, vai ser rapidinho, coisa rápida, tem que lidar com os macacos, vai ser um pouco problemático, eu vou levando 5 reloginhos para me ajudar um pouco, faz uns 3 monegazinhas, depois que eu encontrar ele, eu volto para a base e me preparo, quero ficar tranquilinho, só quero encontrar ele, ah eu peguei isso aqui também, passar um pouco, mas, depois disso eu vou pegar o nariz dele e eu vou, ah o nariz dele, é o nariz dele, o chifre dele e eu vou transformar ele em um item muito bom, eu já tenho um outro vídeo que eu preciso que é a Tulecite e o olho do Jorclops, vamos que vai dar certo dessa vez, espero não perder o chifre né, a série do Weber a aranha comeu o chifre, eu mosquei demais, devia ter levado a uma Plum Flute, mas, na hora eu sou bem esquecido, quando eu estou editando eu penso, nossa, poderia ter feito isso aqui, ou aquele, é complicado, mas é isso que torna o vídeo diferente, as minhas peripécias, isso aqui eu vou ter que desconstruir, vamos embora, obrigado, e depois eu, aproveito e faço ele de novo, muda essa skin que eu não gosto, que é minha favorita, por mais que eu goste da The Gorge, eu acho mais bonito essa, é lindo The Gorge, mas, o meu coração é desse aqui, não Bruno, calma aí, simbola para baixo, porque eu estou tranquilo aqui a situação, simbola então, qual que é a cave, está tudo torto aqui, eu preciso arrumar isso aqui, é você né, claro, parece a cordinha que eu peguei nos tumbleweeds, vou usar para fazer uns itemzinhos bons ali, fechou? o macaquinho vai estar lá embaixo? ai, boa pergunta viu, eu tenho chapéuzinho que vai ajudar pra caramba, simbola, coisa muito importante, se você não for inscrito no canal, ajude o canal se inscrevendo, não paga nada, é de graça e você fortalece demais, e não esqueça o like também, ele deve estar por essas regiões aqui ó, não tem erro, deve estar até por aqui, eu não achei o baú, tem um baúzinho que você faz o puzzle de meteus, deve ser até aqui ó, como é que eu vou matar esses trem aí sem armadura? e de menos, eu não preciso vim aqui, se eu não preciso vim aqui então eu não vou ficar aqui, aqui é um beco sem saída, vai ficar por aqui, e esse baúzinho aí você consegue fazer umas blueprints, para fazer mesinhas, essas coisinhas aí bem simbólicas, isso aqui ó, dá para fazer cadeirinha, para enfeitar bonitinho, já fiz em duas séries isso, e é meio chatinho, nessa série eu não vou tentar fazer isso não, eu acho bem fora de mão fazer o negócio, se vocês quiserem, ah mas Bruno, eu queria ver você fazendo, não então, dá uma olhada na série aí do Walter, na série do Together, tá tudo lá, videozinho, sofrendo como sempre, máquina, tem, esse chapeuzinho é incrível né, por mais que não seja o caminho aqui, é bem incrível que ajuda bastante, esse aqui gente, ele enche chapeuzinho, só que ele enche só, vai cair por, cinco ou seis, cinco e meio talvez, esse aqui é do bolo, só que tem que matar o bicho, vai bicho, deixa eu te matar logo, agora sim, agora fica se mexendo, pode vir amigo, quanto mais de você agora, eu fico feliz, o chapeuzinho é bom, mas ele gasta que é uma beleza, eu tenho quantos Nightmare, doito, dá para matar tranquilamente, o Ancient Guardian não precisa de tanto, e esse aqui, se não me engano aumenta, sei lá, 33, algo assim, friozinho né, eita nós, vamos na nossa primeira corda, não, que corda aqui não, cabeça não, que não é chacal, vamos recapitular enquanto isso, não está para cá, aqui tem bastante coisa para quebrar, ali eu duvido que deve ser ali, para cá também eu duvido, é essa região aqui que eu estou, eu estou procurando um labirintuzinho, o Ancient Guardian é importante para pegar chave, para pegar chave quando você mata, essa chave não sai das cavernas, se você estiver no inventário com ela e subir para a superfície, ela cai, então presta atenção nisso, e você usa para ativar o Atron, que é o local onde você vai reanimar o esqueleto, que é o Fill Weaver, e para que serve isso? Para resetar tudo isso aqui ó, eu limpei toda essa área, aqui não limpei, tem estátua, quando eu mato o Fill Weaver tudo isso aqui volta, então essa parte de voltar os itens e resetar, você quem faz. E tem dia para isso? Bom, acho que o mais difícil é conseguir o coração, com o boss da sombra, porque o restante é, você mata o Ancient Guardian quando você quiser, você encontra o esqueleto quando você quiser, o Atron você encontra quando você quiser, daqui é bicho hein, bicho eu não estou perdendo não, vai. agora que a gente mata tudo, agora que a gente mata tudo, começou, começou o evento, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, cara, será que eu acerto você daqui? Nossa que maravilhinho, estou nem ligando para os itens, eu queria testar mesmo, outra minhoca, vai, vai, por que não? vai que elas se juntam todas em mim? eu já mato uma aqui e outra, olha aí, um minhoca, não dá nem conta, olha só, estamos com 65, 90, 65, 90, foi 25 só, imagina o susto, você vai pegar uma frutinha, um bicho vem e te ataca, nossa, um macaquinho morreu aqui, ai, eu juro que assim, eu vou deixar, porque eu vou matar ele, você não está na sombra ainda? não foi muito bom para o macaquinho não, você não para de vir minhoca aqui, e nem é a fraca de minhoca hein, agora o balão nisso aqui, mais uma minhoca, calma caquinho, quer atacar a peste? ataca ai, sozinho eles não são nada, amigo, olha, eu queria que o senhor não faça sombra para mim, parece que eu estava interessado, o resto, mais, estou aqui num lugarzinho bom, ai, nossa, olha, estou ocupando o bônus aqui, o segredo não ser acertado por ninguém, está vindo outra minhoca, esse vídeo é rinoceronte ou é minhoca? não é gente, a Wanda é muito boa, eu consigo esquivar mais rápido, porque eu já estou longe do bicho, o botão colado, essa que é a graça, matei dez, não, onze minhocas, porque um eu já recarreguei, achei o caminho eu acho, olha, vou descobrir agora se eu estou no caminho ou não, ai não, acho que, como é que eu vou saber, antes de chegar no labirinto, tem um espacinho com, pelas coisinhas de comer ali, e tinha, acho que é lente que chama, mas também acho que não seja aqui, Deus, que mapa gigante, cavalinho, vou brigar com você, faz tempo que eu não brigo com um cavalo desse, eita, danoso bicho hein, eu ia ganhar sua sombra, antes de você encontrar o labirinto, você encontra esse piso, do vermelho com lítio, uma estradinha, ai sim, estamos aqui no labirinto, estou errado, não, estou certo, só que assim, assim que eu encontrar, a posição do boss, eu vou saber onde ele está, porque eu, porque eu uso um mod, que é boss indicator, ele aponta para o boss, boa, rápido, sombras aqui na minha cola, então que eu irei precisar de tanta sombra mais, mas, para a série vai ser 100%, estou pensando em me secar, nossa, olha isso aqui, não tem problema não, só sempre lembrando de ir no cantinho gente, assim você não ativa as aranhas, vai no cantinho, as aranhadas brancas tem 400 de vida, tá, tá bom, faz ativar, veio uma sombra ruim ali, uma não, duas, ai caramba, sombra chata, acho que eu estou jovem, é morrido agora, pelo menos você me dá sanidade, boa, é disso que eu precisava, sanidade, esta habilita aqui parece que, está mal mesmo, já apontou para o boss, abri filho, com medo do, opa, mais atimar, chegamos no boss, o que eu posso fazer, eu posso matar ele, se mano a mano, ou eu posso tentar tapear ele, eu acho que eu vou tentar tapear ele, deixa eu ver se tem alguma mureta aqui que eu possa prender, zero, zero, cadê o cemitério, geralmente tem um cemitério aqui nesse biome, se eu prendesse ele aqui ó, seria interessante, aí, não se mexe em peste, não se mexe em peste, é um revive, mas eu acho que eu tenho que fazer dois, deixa essa bolinha aqui, porque um errinho dele, estou lascado, vai, aguenta essa pedra na cabeça, ai, vou botar uma pedra na cabeça, 201, devia ter ficado lá, eita, calma, aqui não, aqui dá para fazer o trem, mas eu não sei se eu vou querer fazer aqui não, foca, foca na aranha, eu achei que ia matar ele sozinho, o ruim de matar ele no cantinho, é que cai o chifre, aí, cai no mar aqui, no, no precipício, vem cá amigo, então vou tentar tirar o máximo dele de vida, aí depois eu vou lá e ataco ele, muito fácil isso, muito tranquilinho, parece que eu nem estou idosa ainda, super quente, não preciso, aí depois da próxima vez eu faço que nem o Klaus, tá, eu mato ele no mana mana, essa vez eu vou matar do jeito fácil aqui, para quem tem medo, para quem tem problemas, vou atacar tranquilo, eu preciso parar no momento certo, se não, mato o bicho já era, não posso arriscar não, tirando, ok, mais um, 27, e agora o que eu faço, nossa sombra, você me zoa agora em sombra, ai, eu me zoei agora, quase, hoje alguém, em cima de mim, o que eu vou conseguir ali, não me dá dúvida, porque, ele vai vir em cima de mim, vai vir aranha, faço, vejo uma zarabatana, posso dar uma volta, ai, ele vai me seguir, ó, eu arrisquei bastante, agora, eu falei, não adianta, eu não quero dar a volta, ai, deu certinho, não deve ter arriscado, e, vem cá, olha, conseguimos aqui, uma chave, não está sendo espaço, ah, consegue espaço, porque que eu não pensei nisso antes, na verdade, né, e que eu deixei até agora, peitizinho, para a árvore de natal, você, vou levar, é city, com certeza, tema, e, esse aqui, eu deixo aqui, eu consigo fazer tanto, o baú aqui, ele reseta, quando você, matar o Phil Weaver, aí, o bicho volta, achei de bãozinho, para pregar, pregar peças, para pegar coisinhas, aqui dentro, eu não tenho interesse nenhum, tenho interesse de fazer isso aqui, casa, boa, olha os olhos, e, luzinhas, nossa, tem um monte de luzinha, eu tiro a, dez, matamos, três bosses já, natal, excelente, ah, você, fica para o próximo, e, como é que está o Artiller, tranquilinho, ai, vamos pegar esse aqui, então, o nosso objetivo agora, é ir lá embaixo, e fazer uns itenzinhos, fazer um upgrade, no meu cajadinho, também fazer um itenzinho, que eu quero muito, para me ajudar com os dogs, antes disso, aquele rango, senão a gente vai, correr de fome, e você, meu amigo, vamos ver se a gente consegue, fazer um trenzinho, com você aqui, rapidinho, não sei nem de armadura, para essa luta, poderia ter sido muito mais fácil, se eu tivesse uma pilastra lá, que desce, para ficar preso, mas eu, eu não pensei direito, eu só, não sei, vai assim mesmo, para o jeito que está, o importante, é que deu certo, olha só, o peixinho, que está ali, peixinho da primavera, que pena, não vou conseguir pegar, ele, mas eu faço, adubinho aqui, precisava fazer tanta coisa, precisava também, ir lá, pegar mais uma semente, dessa árvore, ó, estou tendo bastante adubo, já, interessante, eixe, primavera, chega mais aí, pô, ele está vindo, ele está vindo, peraí, ai, quer ver que ela não tem varinha, querido de Deus, que eu preciso de, ah, tentei aqui, peraí, vamos fazer esse negócio direito aí, eu preciso de tábua, eu lembro que eu tinha jogado, tábua aqui, ó, ó, semente, e varinha, ah, varinha caiu no chão, ô, diacho, vem aqui bichinho, um só, um só para coleção, vai. Puxou, eu paro, nada a ver com o vídeo, mas, tinha que pegar esse peixinho aqui, sempre que eu puder, eu vou pegar esses, itens de coleções assim, ó, porque faz total diferença, ao longo do, do tempo da série, né, peguei só um, então, não vou entregar para a carangueja, se eu tivesse pegado mais, eu não teria entregado para a carangueja, um só tá ótimo, dois, três, quatro tipos, eu tenho, tranquilinho, é você, é, o chifre aqui é gigante no chão, muito bom, vamos rapidinho, só de mais um rango, hein, o pão aqui cairia bem, preferitinho, embora então, acho que tá tudo bem aqui, ah, quase esqueci o olho do Geoclops, foi por um triz agora, embora, chegamos aqui quase no meio do evento, certo, eu vou fazer um só com ele, esperar, o cajadinho dele, eu tenho tanto cajado de desconstruir, eu não tô usando direito, o importante é que eu tenho um monte, e você, agora, eu preciso para fazer você, o Lecid, o Lecid eu tenho só, fazer esse colarzinho que puxa, e nesse meio do tempo, a gente mata uma sombrinha, porque, o farm de sombra é muito bom, caraca, não, é bom se esquivar também né Bruno, é bom que aqui eu farmo um monte ó, eu prefiro a farmzinha dela, do barquinho, que eu vou ensinar um dia, talvez no próximo vídeo, eu ensine isso, mas aqui embaixo, não deixa eu desejar não, o ruim é enxergar essa sombra só, duas porrada, eu acho que eu morri, desculpa, vou morrer, eu prefiro morrer em casa, o melhor que eu pude fazer, eu sabia que um dia, eu tenho que fazer isso, fugir em cima da luta, não dei conta não, o ruim é que para voltar lá agora, vai demorar uns seis minutos mais ou menos, não tem problema não, a gente espera esse tempo, tem um tal bird aqui, o tal bird está meio bugado, calma, está meio bugado o tal bird, eu não aguento mais carne de monstro, valeu tal bird, eu não te mato porque você é um tal bird bugado, também porque eu estou com pressa, assim que liberar ali, eu já vou para lá, ó, a sua cara hein, a sua cara então bird, vou sumir você não vai nem ver, bom, importante que tá, tá tudo bem aqui ó, cadê os bichos que estavam me atacando, ah, não tem mais bicho né, esse itemzinho aqui, é meio caro de fazer viu, o primeiro você consegue fazer assim, de boa, você precisa matar o Dioclops, e o Rinoceronte, e ter 5 Tulecites ali, ok, até aí tudo bem, o segundo, você tem que matar 3 bosses, mas não são 2 ó, o Dioclops e o Ancient Guardian, sim, só que para o Ancient Guardian voltar, tem que matar o Ancient Philweaver, senão ele não volta nunca, aqui no Don't Strive Together, no single player não existe isso, então esse aqui é, o primeiro é de graça, o resto é, tem que matar esse Philweaver, é complicado viu, mas é importante matar o Philweaver, mais alguma coisa, que eu queira fazer, estou pensando em fazer, uma armadura dessa aqui, no inventário, olha, eu prefiro coroa, para falar a verdade, porque eu não preciso dropar a bolsa, eu não gosto de dropar a bolsa, prontinho, bora para casa, deixa eu ver, se eu consigo testar esse, ah, tem aqui um local, que eu posso testar, fiz esse colarzinho laranja né, então, testar ele, caraca, na cara do gol ali, pera, agora pera, tem um reloginho, vai ser difícil né, em casa, não problema não, o máximo que ele pode fazer comigo é me matar, aqui tem um localzinho gente ó, aqui não tem como pegar esse item, não tem mesmo? tem sim, junto com esse item aqui ó, fica perto, e tem espaço no inventário, é claro né, ele puxa, parece que serve esse colarzinho laranja, não só isso né, ele pega todos os itens do chão para você, tipo, você fez um farm de madeira, tem um monte de madeira espalhada, os aqui saem andando, que ele sai recolhendo tudo, interessante, mas vamos para casa, e aí bichinho, onde é que eu vou colocar esse item, esse itemzinho aqui, ele tem mil de vida, mas se todos os cachorros atacarem juntos, eles destroem esse item, vou colocar aqui ó, eu não vou mexer tanto com ele, de vez em quando eu venho aqui, você vê que eu vou matar né, ele me ajuda, ele tem mil de vida, e sessenta e cinco de força, ele perde sanidade, faz perder sanidade, só que ele recupera a vida, então, se ele levar umas mordidas, assim como ele vai levar, ele recupera depois, o problema é se ele levar mordida, tanta chega a zero, aí ele explode e já era, item maravilhoso, acontece se eu atacar ele, nada, ele não me ataca, mas ele recupera a vida bastante ó, ele não me considera inimigo, isso é bom, o pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui, embora pegar esse presentinho, e eu lembrei também aqui ó, eu não peguei o presentinho de verdade, até agora, olha só, veio um chapeuzinho, bonitinho desse, mas, tem uma pedrinha, tá bom, poderia vir a panflute né, mandrei, mas, tá bom, é isso que o jogo me oferece, bom pessoal, episódio de hoje ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, até a próxima aí, tchau, tchau, tchau.